Já conhece o Canaltech Cursos? Aprenda a programar, editar, produzir vídeos para o YouTube, fazer marketing em redes sociais, criar sites e muito mais. Só acessar cursos.canaltech.com.br Fala, pessoal do Canaltech! O sonho de ter um projetor no smartphone é uma coisa bem antiga, até que já existem modelos no mercado há um bom tempo de projetores portáteis para smartphones. Mas, no caso do Moto Z, temos um módulo só para isso. Ah, não vi vocês aí! Começa agora a análise do Moto InstaShare Projector. Vamos começar pelo que se trata. Falamos de um projetor para ficar acoplado na traseira do Moto Z e Z Play, com capacidade para projetar imagens em paredes, ou tetos, chão, enfim. O tamanho máximo das projeções é de 70 polegadas, em proporção de 16 para 9, mas a resolução é limitada a 480p. Acoplar o InstaShare Projector na traseira do Moto Z causa um óbvio ganho de tamanho, aumentando em 11 milímetros a espessura do aparelho. O peso sobe aproximadamente 124 gramas com o projetor. A execução é otimizada pelo módulo. Isso significa que o ajuste de trapézio da proporção é automático, portanto basta apontar para a parede e o módulo corrigirá a distorção, causada por ângulos mais inclinados em relação à parede. A capacidade de correção trapezoidal vai de menos 40 a 40 graus. Há um pequeno suporte para apoiar o Z e auxiliar nos ajustes de ângulos, inclusive. Mas isso é metade do serviço. Apesar desse belo ajuste, o foco é totalmente manual, e depende de você girar a pequena roda ao lado da lâmpada de projeção para ajustar isso, olhando para a parede. O problema é que a roda gira de forma infinita, ou seja, é possível passar do foco, e daí continuar girando até chegar novamente nele e passar de novo. Isso foge do padrão de câmeras e até mesmo de projetores comuns, onde existe um limite para o foco negativo ou positivo, facilitando achar o ponto mais rápido. Falamos da lâmpada de projeção dele. Bom, todo projetor tem uma vida útil de lâmpada, e esse também segue a regra. São 10 mil horas de projeção, tempo mais que suficiente para toda a vida útil do celular praticamente. A gente não acha que você vai assistir 10 mil horas de conteúdo sendo projetado pelo Moto Z, mas de qualquer forma, está aí a informação. Fora isso, temos como luminância máxima do projetor o modesto valor de 50 lumens, com taxa de contraste de 400 para 1. O que isso significa? Basicamente que o módulo de projeção segue a mesma regra da grande maioria dos projetores de bolso. Só funciona em salas totalmente escuras. É sério isso, a menor entrada de luz consegue competir fortemente com a projeção do módulo, indicando que ele foi desenhado para ambientes fechados com a mais fraca iluminação possível. Salas com meia luz são o limite extremo de uso desse acessório. Se tem uma coisa que é óbvia, é o fato de que essa lâmpada consome energia, e ela consome ela de duas formas diferentes. Num primeiro momento, o projetor utiliza sua bateria interna de 1100 mAh para se auto-sustentar por até 1 hora de projeção. Depois disso, pode-se assistir por mais tempo usando a bateria do smartphone. A transição é feita de forma automática. De qualquer forma, você pode carregar o módulo sem conectá-lo ao Moto Z, pois ele conta com uma entrada USB-C de energia. Ele também vem com uma bolsa de transporte para evitar danos quando estiver desconectado do Moto Z. Uma nota sobre o calor produzido pela peça. Ele não é acessível, mas existe e está presente durante 100% do tempo de projeção. Enquanto houver atividade, você poderá sentir o aquecimento da peça. Até então, nenhuma novidade. É natural projetores dissiparem calor. Existe até mesmo um sistema de resfriamento no módulo com a entrada e saída de ar, além de um mini charmoso cooler. Sim, um pequeno ventilador, minúsculo, refrigerando ativamente a peça enquanto ela está ligada. É um projetor pleno mesmo. Existe um detalhe que pode ser exigência demais nossa, mas aí vai. Esse módulo habilita o Z a se transformar num projetor, mas não cuida da parte do áudio. Ele é grande, não há remédio para isso. É algo enorme que não combina com o dia a dia, apenas serve para situações específicas. Poderia haver uma boa caixa de som integrada, aumentando um pouco mais o tamanho, mas tornando a experiência multimídia completa. Porém, é apenas nossa opinião, não vamos levar isso em conta contra o módulo. Nós mostramos para vocês o Moto InstaShare Projector. A questão é, ele funciona em situações bem específicas, e ele tem uma qualidade de imagem aceitável apenas. O problema é que isso custa R$ 1.499. E mais um detalhe, isso aqui funciona apenas com a linha Z da Motorola. Então, pode ser por esse preço que vale a pena questionar. Não seria melhor pegar um projetor que funcione com qualquer smartphone? Esses projetores portáteis que vendem no eBay e outras lojas, importação mesmo. Talvez seja um caso melhor para você. A questão é que esse módulo é confortável, é cômodo, é útil e divertido, mas o preço faz a gente questionar tudo isso, se realmente vale a pena. Bom, de qualquer forma, tem mais vídeos como esse aqui no Canaltech para você. É só clicar aqui em cima nos cards que aparecem no canto superior direito, ou então clicando aqui embaixo no Canaltech. Se inscreva, conte para a gente o que achou do Moto InstaShare Projector nos comentários, e até a próxima!